Olá, internautas da página Notícias da Hora, eu sou o William Esperança e estou ao vivo aqui direto da unidade de saúde Barral e Barral, que fica localizado aqui no conjunto Dangará, aqui nas redondezas adjacentes do bairro Tucumã, nós temos aqui o conjunto Manoel Julião, nós temos o bairro Conquista, nós temos a estação experimental e o diretor Jorge Pimenta, que está aqui ao meu lado, que é o diretor dessa unidade Barral e Barral, está fazendo o chamamento para as pessoas de segunda dose, não é isso diretor? Isso mesmo, William, bom dia, bom dia para todos, eu queria assalientar que além de 38 anos para cima da primeira dose, eu queria frisar para vocês, vim vacinar a segunda dose, porque é muito importante isso ficar bem ciente para vocês, que vocês vão estar imune, imune ao Covid a partir da segunda dose, Isso é muito importante salientar que o município de Rio Branco resguardou a cada um de vocês que tomou a primeira dose, a segunda dose e vocês não estão vindo, então venha vacinar aqui no Barral e Barral a segunda dose, tem o drive-thru também, venha vacinar Inclusive Jorge, vale lembrar também que está sendo vacinado, pessoas de segunda dose e de primeira também a partir de 38 anos Exatamente Se tiver 38 anos, a partir de 38 anos De 38 anos para cima, a gente está vacinando a primeira dose, mas eu volto a salientar, volto a frisar, gente, é muito importante tomar a segunda dose, porque só assim você vai estar imune ao Covid, imune ao Covid a partir da segunda dose Jorge, outra coisa também importante, quantos, aproximadamente, para a gente ter uma ideia, nós temos em estoque aqui hoje, tem uma ideia mais ou menos de vacina para a segunda dose? Todos, não, Williams, só explicar novamente, todos, todos que tomaram a primeira dose, o município de Rio Branco resguardou você para a segunda dose, está todos guardados Quem tomou a primeira, o município de Rio Branco, juntamente com o Frank, o secretário, Sheila Andrade, diretora do DAIS, resguardou, resguardou a segunda dose Vocês têm a segunda dose já resguardada, é só nos procurar para ser vacinado, vem a segunda dose, vocês tomarem Olha só, gente, então é muito importante isso que o diretor está falando, porque assim, você que tomou a segunda dose, não tem essa de, ah, eu vou chegar lá, não vou ter a minha segunda dose Você está resguardado pelo município, certo? Onde você vai vir aqui, você vai tomar a sua segunda dose e você vai poder voltar para casa imunizado Claro, obedecer os critérios do Comitê Água Sem Covid e do Ministério da Saúde, onde ainda se precisa da utilização de máscara, a utilização de álcool em gel e também se prevenir contra a Covid, né? Lógico, lógico, Williams Então tá bom, gente, fica aí esse chamamento, obrigado, diretor, por receber a gente mais uma vez, tá? Muito obrigado, filho Então, olha só, a partir dessa segunda-feira, tá? Segunda, não, perdão, dessa terça-feira, aqui no Barral e Barral, procure você, traga seu pai e sua mãe Que já tomaram a primeira dose para tomar a segunda E você, a partir de 38 anos em diante, também pode vir se vacinado Primeira dose, vou mostrar aqui para vocês, bem rapidamente, olha só, tá sendo bem procurado aqui, tá? Ah, as pessoas de primeira dose, a gente pode ver algumas pessoas, inclusive, novas aqui nessa faixa etária de 38 anos Mas também estamos vendo muitas pessoas idosas que vieram buscar a sua segunda dose, tá ok? Então fica aí esse chamamento Eu sou o William Espranso, isso é por notícias da hora Voltamos a qualquer momento com mais informações sobre a Covid-19 e demais assuntos relacionados ao nosso Estado Então, olha só